Olá, eu sou professora Kézia Kays, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e coordeno, junto com a professora Regina Oliveira, o SEPARARI, Núcleo de Pesquisas em Cromatografia. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre preparo de amostras para a quantificação de fármacos em fluidos biológicos. Esse é um trabalho que nós temos desenvolvido há quase duas décadas, injeção direta de amostra. E por que trabalhar com injeção direta de amostras ou novas tecnologias para reduzir o impacto químico e ambiental das amostras biológicas no desenvolvimento de trabalhos analíticos para a quantificação de fármacos? Isso é algo importante, pois a indústria farmacêutica depende de métodos analíticos para monitorar fármacos e seus metabólicos. Nós trabalhamos já há várias décadas com injeções diretas, usando meios de acesso restrito para fazer esse tipo de trabalho e trabalhamos com plasma, urina, saliva e desenvolvemos vários métodos com essa tecnologia. Mais recentemente, nosso interesse foi despertado para o leite materno. E por que o leite materno? Porque o leite materno é uma matriz por excelência para fazer o monitoramento da transferência de fármacos ou contaminantes ambientais da mãe para o filho. Sendo o leite materno uma matriz tão importante, sendo o nutriente principal para o bebê, é algo que a mãe não pode deixar de fazer, fazer a amamentação. Por outro lado, as mães que sofrem de doenças crônicas, como por exemplo, epilepsia, diabetes, depressão, elas tomam medicação e elas não podem abrir mão dessa medicação. Então, é importante ter métodos analíticos que a gente consiga quantificar quanto desses medicamentos, desses fármacos e quanto dos seus metabólicos estão sendo transferidos para o leite materno. É um dado clínico, pediátrico, que o médico precisa. E os métodos são sempre muito confusos porque o leite materno é uma matriz muito complexa, formada por proteínas, lipídios e açúcares. E com a variação muito grande entre o leite materno do menino, o leite materno da menina, diferentes períodos da amamentação, tudo isso complica. Portanto, métodos analíticos bons, robustos e precisos se faz necessário. E por que era importante saber quanto de fármacos que tem no leite? Porque, claro, o bebê não sofre de epilepsia e nem necessariamente sofre de depressão e ele não precisa, consequentemente, tomar esse leite contaminado, porque para ele é uma contaminação aquilo que a mãe ingeriu. E por isso os métodos se fazem necessários para dar essa informação clínica ao pediatra. Levando isso em consideração, nós desenvolvemos, por exemplo, um método para quantificar carmamazepina e o seu principal metabólito em leite materno. Esse é um medicamento que é usado para mães epiléticas. E, por exemplo, o resultado que nós encontramos foi simplesmente bastante preocupante. 2,26 microgramas por ml de carmamazepina no leite materno dessa mãe que tomava uma dose diária de 200 miligramas por dia. Ela transferia 2,26 microgramas de carmamazepina no leite. Mais recentemente ainda, nós resolvemos investigar a contaminação de contaminantes ambientais no leite. E escolhemos para isso benzofenonas, porque benzofenonas são filtros solares e, consequentemente, está presente nos cosméticos e nos filtros solares que as mães usam. E qual foi a nossa surpresa? 80% das amostras que nós analisamos tinham contaminantes ambientais. Estavam contaminados com a benzofenona. Estavam плохas? Estavam problems. details da éléments no direito do custo 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 do custo. 0,0,0.0